Se duvidas Essa coisa bonita que sinto Pra ver afinal que não minto Vou deixar Coração pra lá de aberto Tesouro assim tão perto Seus olhos não querem ver Essa agamação tão linda Paixão, sedução, enfim Meu quequê Oh lerê, oh lará Oh lerê, venha cá Se eu pudesse abrir Meu coração e mostrar Oh lerê, oh lará Oh lerê, venha cá Quanto amor quer tu ter Tenta lidar Se duvidas Se duvidas do meu amor O carinho do amor Oh lerê, para lhe entregar Acho bom você olhar Candomblé, tarô, barbá Oh lerê, para confirmar Essa coisa bonita que sinto Pra ver afinal que não minto Vou deixar Coração pra lá de aberto Tesouro assim tão perto Seus olhos não querem ver Essa agamação tão linda Essa agamação tão linda Paixão, sedução e finda Meu quequê Oh lerê, oh lará Oh lerê, venha cá Se eu pudesse abrir Meu coração e mostrar Oh lerê, oh lará Oh lerê, venha cá Quanto amor dentro dele Tem pra lhe dar Oh lerê, oh lará Oh lerê, venha cá Se eu pudesse abrir Meu coração e mostrar Oh lerê, oh lará Oh lerê, venha cá Quanto amor dentro dele Tem pra lhe dar Oh lerê, oh lará Joana, obrigado Eu me convidava a participar Do teu disco Boa sorte Grande Zeca Oh lerê, venha cá Obrigada